E aí, brothers, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Dead Maze e agora vamos estar indo para os subúrbios de Sacramento, aí, continuar a nossa jornada. A gente pode acender uma fogueira em qualquer lugar para restaurar a nossa energia, beleza. A gente chegamos aqui nessa, acho que era a bike que estava lá, não sei. Esperar aqui completar. Aqui está a galera, todos os players aqui, unidos. Estou com uma cadeira na mão. Esse aqui certamente é brasileiro, eu sou cagão. Sei onde sempre tem bosta, também deve ser brasileiro, bizarrudo também brasileiro. Temos que falar com Chloe Torme. Onde é que está Chloe Torme? Ali. Ainda bem que aparece, né? Estou contando com você, amiga. Você me ajuda a voltar e eu vou te dizer como chegar na minha cidade. Beleza. Sim, você me viu direitinho. Lakeview Lane, número 18. Único acampamento de sobreviventes viável que eu conheço. Eu vou ficar aqui só por vias das dúvidas. Sabe, se eu morrer, eu quero estar o mais confortável que eu puder. Mas, Zul, ainda estou contando com você, ok? Beleza. Ficaram aqui pertinho. A gente consegue encher a nossa energia. Vamos embora. Levantar do acampamento. Tem alguém que está igual, com a mesma roupa que eu aqui. E vamos embora e fazer alguma coisa agora aqui. O começo de uma aventura. Capítulo 1. A busca por Egon. Vamos lá, né? Procure uma atadura, alguma coisa. Traga atadura para Chloe. Beleza. Agora, nessas casas aqui. Ainda tem zumbi ali dentro? Não. Tábuas de madeira. Tábuas de madeira. Tábuas de madeira. Como que no cofre. Faca de cozinha. Preciso de uma atadura, galera. Ah, só me diz onde está Chloe, só. Beleza. Eu tenho que achar o matadura. Pra cá, acho que não vai ter. Tem um mato. Opa. Atadura, achei. Beleza. Não tenho espaço. Vamos tirar... Ah, pegou aqui. De má qualidade. Vamos pegar mais umas ataduras aqui. Acho que vai funcionar ali pra Chloe. Vamos lá. Obrigada pela ajuda. Eu, na verdade, não esperava por isso. Geralmente, eu consigo me virar sozinha. Enfim, eu deveria voltar para Lakeview e tratar meus ferimentos. Mas tem uma última coisa que precisamos fazer antes de voltar. Como eu lhe disse antes, eu não planejava ir para Sacramento durante as férias. Mas eu me encontrei numa situação que precisava de investigação. Mas agora que encontrei você, preciso de sua ajuda. Preciso que você pegue a informação pela qual vim aqui. Beleza. Não posso lhe falar mais detalhes, infelizmente. Consegui uma informação e eu não vou alugar algum antes que você volte com ela. Eu realmente quero saber o que aquela estrangeira quer dizer. Não saí daqui, prometo. Agora vai. Beleza. Ganhei 5.000 XP. Então, agora temos ali. Ainda bem que tem a setinha ali nos ajudando. Vou pegar aqui uma... Vou pegar uma... Opa, é aqui mesmo. Vou pegar aqui uma... Uma cadeirinha para bater em alguém se precisar, né? Opa, é aqui mesmo. Estamos aqui investigando. A pista leva a este lugar, que provavelmente serviu como um local de batalha. O carro parece ter servido de ponte para passar pelos infectados. Sangue e cadáveres de pessoas infectadas estão espalhando quase por todo canto. O motorista conseguiu escapar. Machucado. A trilha continua. Aqui. Mais uma investigação. Isso é o que restou do cara em questão. A mão está agarrada a uma escova sanitária. Me pergunto por que ele não sobreviveu por mais tempo por estar tão bem preparado. Os infectados não deixaram muito dele. Sua bolsa parece estar em boas condições, apesar do ataque sofrido. Uma nota pode ser encontrada dentro. Beleza. Cara, enxerguei a câmera de segurança. Mesmo que o homem que enviou para me acompanhar pareça confiável, decidimos separar-nos para que ele pudesse dar um relatório sobre o que encontramos até agora. Há definitivamente algo lá fora que está vindo em nossa direção. Eu vou continuar a investigação e não seria capaz de acompanhá-la em Bodega Bay, como era esperado. Minhas desculpas. Atenciosamente, Aegon. A Chloe provavelmente vai querer ver isso. Então, beleza. Vamos lá. Temos, acho que na Chloe agora. Deixa eu pegar esta bola aqui na mão. Achei mais uma atadura aqui. Mas eu acho que eu não consigo levar. Aqui a água está expirada. Vou pegar a atadura. A atadura é mais útil. Acho que eu consigo passar por aqui, né? Fazer a voltinha aqui. Pelas plantações. E chegar aqui até a Chloe. Isso é uma anotação? Dê para mim. Que diabos é isso? Aí ela leu aqui, né? Ah, me desculpe. Só estou falando comigo mesmo. Normalmente não sabem quem é Aegon. O Man é uma lenda viva. Basicamente nós devemos tudo o que temos a ele. Ele construiu o Lakeville e nos uniu. Ele é um tipo de gênio incompreensível. Ele deveria ser nosso líder e todos respeitam suas decisões. Mas tem alguma coisa errada. Acontecendo. Ele desapareceu faz um tempo e estou ficando preocupada e paranoica. Mas aqui não é o lugar para falar disso. Te conto mais em Lakeville enquanto tomamos uma cerveja. Deixe-me mostrar onde você consegue nos encontrar no seu mapa. E mais uma coisa. As pessoas da Lakeville são pessoas justas. Mas são ríspidas até que você se prove confiável. Não deixe o comportamento deles te abalar. Vai valer a pena. Beleza. Então vamos para... Para Lakeville, né? Agora aí, capítulo 1. Busca por Egon. Montando a cela. Vamos lá. Então vamos pegar a nossa bike. E vamos tacar aqui para Lakeville. Então partimos para lá. Esperar aqui fazer o carregamento. A galera está embrasada aqui. Tenho que falar aqui com este camarada aqui. Está muito longe. Tenho que chegar mais perto dele. Alto lá. Quer entrar? Certo. O negócio é o seguinte. Me mostre uma mordida na sua pele. Digo. Mostre uma mordida que um infectado deu em sua pele. Certamente você tem alguma cicatriz em algum lugar. Não é? Boa menina. Parabéns amiga. Você levou uma mordida e não se transformou. Então você é imune à infecção. Como o resto de nós. Tudo bem. Você pode entrar. Val. Enquanto descerta Lame. Mais conhecida como Murph. Ela fará seu registro. Então poderá ir e vir como quiser. Contanto que você siga algumas regras. Primeiro. Sem gritaria. Sem esperneio. Sem falas altas. Sem cantoria. E sem coisas barulhentas em geral. Essa é a regra. Sem ruídos excessivos. Que é também um dos pilares de Lakeville. Como você sabe. Os infectados são cegos. Mas Deus sabe o quanto tem ouvidos afiados. Nós nos mantemos salvos dessa maneira. Segundo. O pensamento bem. Vou lhe poupar. Lhe dando logo a lista toda. Apenas. Se eu não enfrentar as pessoas. E não fazer ruídos desnecessários. Você ficará bem. E é claro. Se eu pegar você roubando. Nós teremos um grande problema. Beleza. Vambora. Então tem que ir para cá. Deve ser para cá. Aquela. Opa. Acho que é fora. Ou é dentro. Murph Lane. Outro rostinho novo. Certo, novata? Nome, idade e habilidades. Certo. Registrei tudo. Como um presente de boas-vindas aqui. Vai uma dica gratuita. A gente não gosta de folgados por aqui. Folgados morrem sozinhos. E você não quer morrer sozinho. Quer? Se você realmente quer ser parte de Lakeville. É bom tirar essa bunda preguiçosa da cadeira. E fazer coisas por aqui. Entendido? Beleza. Temos que falar com a Chloe agora. Vamos lá falar com a Chloe. Tá ali ela. Tomar aquela cervejinha que ela falou. Ufa! Conseguimos chegar em Teiros. Boa parceira. Você oficialmente descobriu o que resta da civilização. Um barraco quase caindo. Mas é o melhor que temos. E provavelmente também é a última chance. que temos. Então vamos dar o nosso melhor. Certo? Além disso, temos bebidas. Às vezes, por falar nisso, eu te prometi uma cerveja. Aqui está. Saúde. Agora falando de algo mais sério sobre o nosso líder Egon. Ele oficialmente saiu em missão, seguindo ao norte para obter uma informação e foi com o O'Trunner. Antes que você pergunte, o O'Trunner é tipo um batimóvel, só que é bem sujo. Eu não consigo descrever muito bem. Faz muito barulho. É rápido e consegue passar por qualquer obstáculo, incluindo a horda de infectados. É uma ferramenta muito útil feita pelo Egon, mas não foi construído para uso pessoal. Ele foi feito para pertencer à comunidade. Muita conversa, né? Enquanto eu estava explorando uma cidade pequena, perto de Sacramento, por comida, ouvi um barulho que parecia o O'Trunner à distância, em direção ao Sacramento. Egon não deveria estar lá. Então comecei a seguir para descobrir mais. Foi aí que eu vi aquele sinalizador. E logo depois você tem um pressentimento que Egon, ou está em perigo, ou Wallace, o mordomo de Lakeville, que cuida das coisas na ausência de Egon. Egon está mentindo sobre o paradeiro de Egon, ou as duas coisas, porque o Egon definitivamente não está no norte. Então alguma coisa está fora do lugar. Tem alguma coisa podre acontecendo debaixo dos panos, e eu preciso descobrir o que é. E você também deveria se preocupar com isso. Quer ficar por aqui? Eu precisarei da sua ajuda. Ainda estou machucada. Lembra? Beleza. Mais uma coisa. Tem um cara com a pele queimada. Gary. Acho que ele disse que encontrou um bom lugar para se chamar de lá. Porém, ele quase morreu. Ele quase morreu. Tentou dar uma limpa no lugar. Talvez você poderia dar uma olhada e ficar perto de Lakeville. Algo me diz que nós precisaremos de ajuda. Nós falaremos mais tarde. Não podemos chamar mais atenção do que deveríamos. Tente se entumar, ok? Beleza. Vamos lá. Vou sair aqui. Vou tentar... Acho que aqui é por fora. Eu tenho que ir agora para me entumar com a galera. Aqui dentro. Vou entrar aqui. Ali está o Gary Anders. Minha pele está queimando tanto. Eu aguentei esse apocalipse sangrento e todos os bombardeios militares para, no fim das contas, jogar um molotov em um infectado que estava prestes a pular em mim. Então, como idiota é isso? Não consigo acreditar. A doutora Lynn é gentil, o bastante para me dar morfina nas noites, que a dor fica insuportável demais, mas ela não tem tantos suplementos disponíveis. Já vi que a gente vai ter que achar os suplementos por aí. Afinal, preciso aguentar a dor e tentar não fazer muito barulho. Uma mulher como Murphy me expulsaria se eu não segurasse os gritos. Já vi que vamos ter que lá arrumar a casa do camarada, né? Vamos lá, então, pegar a nossa bicicletinha. Para a gente partir lá para este lugar aqui novo, né? Então, é aqui mesmo. Vamos pegar a nossa bicicletinha e vamos aqui para a entrada do acampamento. Vamos lá viajar já. Então, chegamos aqui. Vamos ver aqui. Temos um machado aqui já. Vamos ver o que podemos... Isto aqui está de má qualidade. Vamos jogar fora. Eu vou pegar este machadinho aqui, que eu acho que vai ser útil para alguma coisa. Conseguimos pegar madeira também. Tá. Temos bastante coisa aqui. Temos uns zumbizinhos ali. Vamos aqui já. Conseguimos... A revista People e Regador A revista People e Regador Vou pegar aquele machado que eu acho que pode ser útil mais adiante Machado de Bombeiro Temos uma paradinha aqui Aqui não tem nada de comer eu acho né Não só regador Temos aqui embaixo Carva quebrada Beleza vamos entrar aqui nesta paradinha Alho Aqui temos o que? Acho que é um binóculo Faca de cozinha Tá vamos entrar aqui Temos que abrir aqui a madeirinha Que o camarada travou né E aí conseguimos entrar no acampamento Você acabou de descobrir uma nova área Acampamento de sobreviventes Beleza Mais um acampamentinho Cerveja e Katana Vamos tomar uma cervejinha aqui Tem outra Tem outra Tem outra Outra A Katana né Vou pegar essa aqui Que tá mais baleadinha Vamos ver o que temos aqui dentro Ah dá pra gente colocar comida Dá pra gente colocar as paradinhas Tudo aqui dentro Vamos colocar aqui Umas paradinhas aqui dentro Vou botar aqui um livro Torradeira Livro de romance Guia de sobrevivência Um cantil Katana Isso aqui a gente pode precisar Vamos meter aqui Matadorinha também Deixa essas paradinhas Tudo aqui dentro Cantil Eu só quero levar coisas Que eu possa usar Tá Isso aqui eu acho que Eu posso deixar aqui Beleza Vamos lá Tá ali fora Eu tenho que construir Alguma coisa Eu acho aqui Preciso de 10 madeiras E ferro Acho que ali dentro Tem essas paradas aí dentro Eu acho Não sei se tem 10 E madeira também Vamos ver Madeira Madeira Tem Madeira Preciso de ferro Onde é que eu consigo Ferro Será Ferro Temos que conseguir Ferro Aonde que eu conseguirei Ferro Tem muita coisa aqui Galera Olha só Show Bastante coisa Para a gente Acho que bugou aqui Agora apareceu Meu Deus do céu Olha isso aqui Uma graça Pavor Acho que eu roubava Acho Tchau Tchau Aí foi. Acho que eu botei meio errado ali, né? Eu tinha que dar de mover, né? Então agora tem que fabricar objetos pequenos como legumes fritos. Beleza. Temos que aprender. Beleza. Retorne a Lakeville. Vamos lá retornar lá. A Lakeville. Vamos viajar. Acho que temos que entregar a comida para Chloe, eu acho. Fale com Chloe. Isto mesmo, acho que eu tenho que entregar a comida para ela. Ela estava aqui dentro, se eu não me engano. Está se travando um pouquinho, porque tem muita gente aqui dentro. Então acaba travando um pouquinho aqui. Cometi um erro. Confrontei Wallace sobre não contar a verdade sobre Aegon. Ele não deveria ter feito isto, eu sei. Mas vê-lo continuar e mentir para toda a comunidade estava me irritando. Ainda não disse nada para ele sobre a nota. Nunca joguei todas as suas cartas ao mesmo tempo. Claro que ele apenas sorriu e ele disse que eu imaginava coisas. Não consegui tirar nada dele. Só sei que ele está mergulhando em algo estranho. E ele sabe que eu sei. Então, você deveria... Você terá que verificar em meu lugar, porque ele provavelmente está observando o mínimo dos meus movimentos agora. Uma coisa que você precisa saber, a Karen, sobre quem Aegon escreveu na nota. É conhecida como Madame Jade. Também conhecida como Karen Jaden. Porra, estou errando todos os seus nomes aqui hoje, hein. Tá que pariu. Ela dirige uma espécie de guilda mercante chamada Fênix e se espalhou por um vasto território. Esse é o tipo de pessoa que encontra apenas quando sabe que não será capaz de dizer não as suas condições. Em suma, não encontramos Madame Jade. Ela vem até você. Não é com ela que você quer problemas. Mas, graças a essa nota, sabemos que ela deveria estar na Baía da Bodega nos próximos dias. Esperando por Aegon, ou pelo cara que lançou o sinalizador. Vou falar com Murphy e May para organizar uma missão de reconhecimento nesta área e recomendá-la para o trabalho. Dessa forma, você poderá procurar a Senhora Jade, completando uma missão oficial para Lakeville. O Alice não deveria ter suspeitas. Enquanto isso, vá falar com Murphy. Acho que ela tem algo para você e faça uma boa impressão. Beleza. Aqui, então, eu vou finalizar este vídeo por aqui. Aqui, mais uma provar a si mesmo, na busca por Aegon, no capítulo 1. Então, eu vou finalizar este vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para receber novos vídeos que saírem do nosso canal. Para você ficar aprendendo de todas as nossas seriezinhas que a gente faz. Então, muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu aí. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto